Oi gente, tudo bem? Meu nome é Flávia, sejam bem-vindas aqui ao canal. Estou em mais um provador Renner, morrendo de medo dessa música alta aqui dessa loja, mas essa loja é muito maravilhosa aqui no Village Mall, no Rio de Janeiro. E já queria contar, não sei, pra quem sabe, mas agora você pode entrar com acessórios no provador. Tô aqui ó, com sapato, uma maravilha isso, né? Pode entrar com cintos que às vezes você experimenta uma roupa, mas quando você coloca já com sapato, com a bolsa, você tem até mais chances de levar, né? Então Renner, gostei bastante. Vamos começar com o primeiro look. Estou aqui com a calça que é minha, que é da Renner, assim como o tênis, só o cinto que não é, tá? Então já aproveitei essa calça pra mostrar aqui esta blusinha. Olha as cores, que coisa mais linda. Ela tá um pouco grande, porque é tamanho G, só tinha G. E esse cardigan. Olha que maravilhoso. Eu falei o tamanho, mas os tamanhos e a composição do tecido e o preço, vai tá tudo na tela, tá? De alguns dos lados aqui, eu sempre deixo. Então ó, esse é o meu primeiro lookinho Renner. Olha esse próximo look com essa calça que é muito, muito, muito maravilhosa. E ela veste muito bem, porque ela tem elastano, tá vendo aqui? Ai gente, eu amei essa calça. Deixa eu mostrar aqui atrás como ela é. Ela não tem bolso, tá? Deixa eu chegar pertinho. O preço tá aí na tela, a composição também. Olha como faz diferença, né? A gente vai experimentar com o calçado, mas tem um elástico aqui, né? que gruda um pé no outro. Mas ó, como é elástico, você ainda consegue andar. Adorei este look. É óbvio que eu vou dar uma melhorada nele. E a falta de costume tá me fazendo esquecer de pegar bolsa. Então ó, coloquei a jaqueta. Essa jaqueta é diferente. Deixa eu colocar a bolsa aqui. É diferente da que eu gravei o outro provador, ó. Ela tem detalhe aqui no ombro, tá vendo? Porque a do outro provador, ela tinha um detalhe aqui embaixo do braço. Essa não tem. Vamos ver se o bolso é de verdade. Sim, temos um bolso aqui funcional, ó. Tem o zíper aqui, pra deixar mais largo, mais apertadinha. Ela fecha aqui no pescoço. Tem algum detalhe atrás? Não. Só de costura mesmo. e eu saí aqui da luz. Ai, gente. Deixa eu pegar a bolsa aqui. Ó, olha o look. Tô muito longe, né? Porque aí a luz fica ruim. Mas ó, com a bolsinha. Olha que bolsa linda. Ela tem essa alça aqui, trançada. E tem a alça maior, pra colocar aqui no ombro. Gostei bastante. Próximo look. Esqueci de mostrar a bota em mais detalhes. Olha, ela tem esse bico quadrado. Ela tem, ó, o cano médio, né? Médio, mais pra curto. Salto também. Ela tem o zíper aqui do lado. Gostei bastante dessa bota. Bem confortável. Próximo look. Toda trabalhada no verde. Deixa eu mostrar primeiro a blusa aqui. É linda. Olha a delicadeza desse botão. Tem botão aqui também, ó. Dois de cada lado. Depois eu mostro ela solta. Então combinei, ó, com essa wide leg, que está um pouco arrochada aqui, porque aprovador é assim, tá, gente? Pra quem vai dizer aí no comentário que a roupa tá apertada, porque já aconteceu isso, é isso. A gente pega nossa modelagem, nosso tamanho, e às vezes encerra e às vezes não. Mas o objetivo aqui é mostrar a roupa. Independente dela vestir muito bem ou não, e ser sincera nos nossos comentários aqui. Ó, wide leg. Esse tom é lindo, está super na moda. Ela ficou um tiquinho larguinho aqui, mas nada demais, ó. Tá vendo? Nada demais. Gostei. E aí eu combinei com a bolsa, que é um tom de off-white. Ela não é branca. Ela é off-white. E coloquei o tênis, por quê? A calça tá arrastando, né? Mas porque eu achei que com a bota preta ia ficar muito pesado botar o tênis, botar a calça com a bota preta. Agora deixa eu soltar a blusa aqui, pra vocês verem como ela é grandona e já ficou toda amassada. Mas é isso, tá? O look aí completo, bonitinho na foto. E vamos para o próximo. Mais um look. Deixa eu puxar aqui o cordão. Confortável, mas... Mega fino. Não gostei. O casaco é um pouquinho mais grossinho, mas olha a calça, gente. É muito fininho. Nem reparei no cabide, mas agora que vesti... Enfim, mas eu vou mostrar, né? Como vocês viram, tem bolsa aqui, tem capuz, tem o cordãozinho, mas é muito fina. É... Uma pena. Dessa calça aqui tem lilás, preta e acho que só. Só que a lilás não é com esse casaco aqui, tá? É com uma blusa de moletom sem capuz. Enfim, como eu vi o casaco que era da mesma cor da calça, aí eu peguei, mas na outra arara tava tudo junto sem o capuz. Enfim, uma pena, mas o conforto é o máximo. Trabalhamos com realidades. Olha isso aqui. Deu certo, porque só tinha G e eu achei essa calça. Falei assim, poxa, eu acho que ela vai vestir bem. E tem esse detalhezinho aqui, ó. Que eu até fiz um link com a cor da blusa, né? Com uma das cores aqui das miçanguinhas, mas não tem jeito, ó. Ela tem elástico atrás. Nem tirei foto, né, gente? Não sei. De repente se eu fizer uma gambiarra aqui pra tirar foto... Acho que não vai ficar boa, não. Não vou fazer gambiarra, não. Mas só tô mostrando aqui que nem tudo dá certo nos provadores. Vamos pro próximo look logo. Já estou toda bagunçada, mas vamos para o próximo look, ó. Aqui tá marcando porque é uma sutiã com alça, que eu só coloquei alça por dentro. Gostei desse vestido, ele tem um caimento bom, sabe? Ele é pesadinho. Mas sabe uma coisa que eu não gostei? Esse... Depois eu mostro pra vocês. Mas essa faixa é costurada aqui desse lado, então tipo... Se quiser tirar, não tem como. Ó, tô com o moca assim, como vocês já estão vendo aí na foto. Só pra dar uma mudada. Eu super colocaria também com a bota preta se eu estivesse com a jaqueta aqui. Mas eu devolvi a jaqueta pra pegar outras peças. Eu devolvi a jaqueta... Burra. E tô com uma bolsinha. Por quê? Porque o moca assim, ó, tem esse tonzinho de caramelo. Tá vendo? E aí, pra não pegar a bolsa preta, que seria mais óbvio, peguei essa bolsa. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui essa questão que me deixou chateada. Ó, aqui é preso. E é bem costurado mesmo, sabe? Não é tipo um pontinho só, não. Mas ó, ali atrás é solto. Enfim. Coisas da vida. Vamos para o próximo look. A ideia aqui era colocar esse cinto. O obstáculo é o seguinte. O cinto, ele é dupla face. Então, ele só... Essa parte aqui da fivela só tá virada para o lado preto. E aí o lado de oncinha, que era o que eu queria usar, não consegui. Enfim. Poxa vida. Queria montar essa proposta aqui, ó. Tênizinho. Um cinto aqui pra marcar mais a cintura. Na verdade, o vestido marca a alma, né? Então... Mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Olha como é que tá marcando tudo. Mas ele é lindo. E ele é mais lindo ainda pessoalmente. Ele é pesado. Por isso que ele é próspero. Mas eu gostei bastante. Enfim. Não deu certo aqui essa questão do cinto. Mas eu adorei esse contraste do animal print, né? Ele tá aparecendo, mas... Ai, é muito difícil, gente. Mostrar a cor real. Ele tá muito... Ó. Essa daqui. É mais parecida com a realidade do que esse aqui, que remete mais a um amarelo, a um mostarda, né? Enfim. Aí coloquei com um tênizinho aqui. Mas poderia colocar com a bota. Aliás, vou fazer um visual aqui. Com a bota. Daqui a pouco eu mostro. Colocaria, ó. Com esta bolsa. Ou até com a bolsa branca. Mas o que acontece? A pessoa só tem duas mãos, né? Uma segura o celular. A outra tava segurando o cinto. Então não tinha como eu segurar a bolsa. Mas é isso. Vamos para o próximo aqui. Olha aquela proposta que eu gosto, né? De pegar um vestido e dar uma pesada no look com a jaqueta, com a bota. E olha esta bota. Super tendência. Modelo Chelsea. Solado tratorado. Gostaram dessa proposta mais ousada e pesadona? Para no inverno você usar os seus vestidos ditos de verão. Se bem que esse vestido, né? Como eu falei, ele é pesadinho e tal. Ele dá uma esquentadinha. Gostei. Próximo look, esse vestido que não dá para usar com sutiã de alça. Ele é comprimento midi. Coloquei o tênis. Dá para usar com tênis também, mas coloquei... Olha a bagunça desse provador. Mas por falta de opção. Não gostei. De como ele ficou no peito. Eu acho que não modelou, sabe? Mas gostei muito do tecido. Bem, não ficou bom no meu peito, né? Ó, gostei aqui das bolotas. E aí eu tinha pego essa bolsa para dar um ponto de corra. Mas não gostei da corrente com essas bolotas. Enfim, pode ser coisa da minha cabeça. Mas olha, essa manga é bem linda, né? Esse decote aqui, que é o decote meio coração. Não sei se estou falando besteira, mas acho que é. Mas... Ó, o sutiã está aparecendo, que eu não ajeitei. Enfim, não gostei. Mas a bolsa eu gostei. E o último look, acho que vai ser o último. Eu vou fazer com esta bolsa aqui. Eu acho que vai ficar legal. Vamos ver. Mas segue aí o look, a tentativa de look. E vamos para, quem sabe, o último. E antes desse último, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações. Deixa o seu like nesse vídeo. Clica ali no gostei. Não custa nada. Vai! Dá trabalho! Dá trabalho! Quero ver o provador, mas é uma delícia. Vamos para o próximo. Completamente apaixonada por esse macacão. Olha isso! Ele tem essa proposta cargo, né? Tem bolsos, mas não tem aquele bolso aqui, sabe? Que eu detesto o bolso aqui, porque eu já sou volumosa embaixo. Com o bolso, fico mais ainda. Vamos ver atrás. Hum, não gostei de como o bolso fica. Ó, que droga. Estava todo me achando aqui de frente. Mas eu achei ele bem bonito, gente. De repente foi no meu corpo que não ficou bom. Ó, ele tem aqui na manga também o botão. O botão, assim, o sismo de falar botão, né? O botão é o mesmo, né? O mesmo estilo daquele da blusinha verde clarinha, gente. Esse negócio de ficar passando um álcool, olha só. Ah, já cutícula hidratada. Mas, gente, eu gostei muito. Gostei muito dele. Aí eu pensei em colocar com a bolsa branca. Peguei com a bolsinha para fazer o link aqui com o tênis. Pensei na bolsa, mas também achei que a corrente dourada ia ficar brigando com os botões. Será? Vamos ver. Bem, eu vou tirar foto de tudo, né? Porque a foto eu tiro depois. Ah, não. Veja aí na foto. Não achei que brigou, não. Olha, para terminar, ainda com o mesmo macacão, mas agora, ó. Bolsa preta, bota preta. Enfim, colocaria aquela bolsa marrom ali com uma bota marrom. Ai. Pena que o bolso ali, ó, não ficou muito bom. Mas, enfim, não sei se faltou um ajuste da minha parte. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dos looks de hoje. Me diz qual o seu look favorito. Um beijo e até o próximo provador. Uma coisa que eu esqueci de falar é a seguinte. Você devia deixar o seu like. Se você ainda não apertou no like, você deixa lá o seu dedinho no gostei. Só pelo fato de eu ter desabotoado tudo isso. Ter abotoado tudo isso. E vou desabotoar tudo isso de novo. Para colocar no cabide. Provavelmente vou abotoar boa parte deles para não cair do cabide. Porque eles pedem, né? Para a gente levar no cabide. Eu acho que nada mais do que justo, ó. As roupas estão todas no cabide. Só essa daqui que veio sem cabide mesmo. Mas, ó. Tem uma coisa para você pensar, tá? Quando usa macacão. Imagina. Você usa macacão. Está horas com ele. Vai ter que ir no banheiro. Não dá. Não dá para ir no banheiro. Dá para ir no banheiro. Claro que dá. Mas dá um trabalho, né? E é isso. Agora eu vou embora mesmo. Tchau, tchau.